Seja bem-vindo a mais um vídeo de Clash Royale, eu sou o Vitor Bolizano e hoje estamos aqui por muito tempo, não muito tempo, mas quase um pouco de tempo Estamos de volta aqui com Clash Royale, tá galera? Eu estou esperando ainda um anúncio que eu vou fazer em julho, mas eu dependo de outras pessoas para fazer esse anúncio Então eu queria voltar com Clash Royale já fazendo esse anúncio, só que está demorando muito, vamos lá, vamos jogar Clash Royale sem fazer o anúncio por enquanto, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer aqui o último baú de estratégia do Clash Royale, tá? É o último baú, velho, todo mundo com certeza já abriu essa bosta desse baú, mano Fala a verdade, com certeza todo mundo já abriu isso aqui, tá? Então vamos lá, vamos ver se a gente consegue ganhar alguma coisa Esse aqui é o último baú da estratégia e vamos ver o que a gente ganha, tá? Ouro, ó, veio morceguinho, aí, 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 aí Quem é inteligente espera para abrir o baú da estratégia depois de lançar os morceguinhos, tá bom? Porque daí a gente ganha três morceguinhos só nesse fucking baú gostoso, né? Três morceguinhos, beleza Beleza, na tranquilidade já tem no máximo, não vai servir para nada É... hum, executor ou espelho? É uma boa, é uma escolha ousada, né? Mas, obviamente, eu vou no executor porque o espelho não tem uma utilidade muito boa E olha só que belezinha, que belezinha... cura! 125 de cura, o coletor já tem no máximo Então eu vou pegar a cura e agora dá para jogar a cura para o nível 8 Isso é bom e agora a próxima é lendária Eu pensei que a próxima era lendária, o que esse baú está fazendo aqui? Só porque eu não subi tanto troféu na última temporada você não vai me dar uma lendária, jogo? É isso mesmo? Entendi, mano, entendi, 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 entendi Tá, 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 beleza, né? Baúzinho do Mestre 1, já vimos que é uma bosta Então, da próxima vez a gente não fica no Mestre 1 e sobe um pouquinho mais, tá bom? Então vamos lá, vamos pegar aqui Golem ou Exército de Esqueletos Eu não sei o que eu posso pegar, eu vou pegar Exército... Golem, eu vou pegar o Golem, vai O Golem é um Golem, né? Golem 77 de Golem e não veio carta lendária nesse bagulho... Mano, você tá me zoando, velho, você tá me zoando, velho, não veio carta lendária... Não, não, tá, tá... Vai que vem um baú grátis aqui, né? Vai que vem um baú grátis Não veio, não veio, não vem, não vem, não vem, né? Não vem mesmo Tá, baú de prata, vamos abrir aqui também, morteiro, nada Tá, vamos ver o novo evento aqui que tá tendo Desafio da Estratégia 2 vs 2 Mano, esse aqui é o pior desafio do Clash Royale, tá bom? Esse aqui é só pra passar raiva Você pega um cara que não sabe jogar nada, não sabe nem o que é esqueleto no jogo E ele quer ir de dupla com você e você se ferra Então quem tem a cabeça bem quente, não joga esse desafio Não joga esse desafio Eu não jogo essa porra Eu não jogo essa porra Porque, mano, eu vou pegar um cara totalmente aleatório, né? Que eu não sei Não tem uma forma de comunicação no jogo Não tem um chat Não tem uma forma de microfone dentro do jogo Então eles querem fazer um desafio da Estratégia 2 vs 2 Sem combinar porcaria nenhuma Então eu não jogo esse desafio, tá bom? Recomendo vocês também a não jogar esse desafio E não gastar gemas com esse desafio aqui Porque é uma bosta e você vai perder gemas nisso, tá bom? Então vamos lá Vamos jogar com o meu deck principal Faz tempo que eu não jogo com o meu deck principal E vamos ver se eu tô bem ainda, né, mano? Se eu tô bem ainda Buscando adversário Vamos ver quem a gente encontra E... Pô, velho, eu tô no pratinho aqui, na tranquilidade, né? Desafio anti-prata De boa Vamos pegar o nível 10 aí, não é possível Nível 11, tá Patrick Pua da World Donator O World Donator, o cara deve doar, hein? O cara deve doar, hein, mano? Puta, o cara doa demais Vamos colocar esse corredor aqui na tranquilidade Pegar o lançador e colocar aqui Não vou nem defender direito esse corredor Que não precisa, não precisa Ele vai dar duas batidinhas Duas batidinhas Tranquilo, mano Quase acabei com a torre do cara ali, velho Quase acabei com a torre do cara Tá, vamos ver o que ele vai fazer Contra esse meu lançador Mano, eu vou jogar de um jeito Que o cara não vai entender nada, tá ligado? O cara não vai entender nada Tá, o cavaleiro ali Na tranquilidade Com certeza ele vai colocar ali um... Um... Um corredor? Quem vê que ele vai colocar o corredor? Olha lá, olha o corredor do cara vindo, hein? Oh, oh, oh Vamos colocar o tornadinho Tornadinho aqui Só pra acabar com esse corredor mesmo Pior que ele vai dar um daninho aí na minha torre, ó Que safado, hein, mano? Esse é safado, hein? Vamos colocar o corredorzinho Vamos atacar desse lado Ele vai colocar ali o tornado Sabia? Muito bom Muito bom Vamos colocar aqui a troncada Na tranquilidade também Nem precisava da troncada Eu tô muito precipitado Eu estou muito precipitado, galera, tá bom? Vamos colocar aqui agora Ó, o escritinho volta do executor A gente acaba com o executor dessa maneira E vamos colocar novamente a mosqueteira aqui, tá? Mano, jogando de qualquer jeito Contra o Patrick Pua da World Donator Ahn... Tá, beleza Ele fez uma coisa legal Que eu gostaria que fizessem contra mim Nossa... Você vai ter lixir pra usar esse tornado agora, brother? Pior que ele vai, ó Ele vai usar o tornado Olha que safado, mano Que safado, mano Mas o meu lançador vai dar um daninho, hein? Vai dar um daninho com essa pedrada aí, hein? Ó, pedradinha na tranquilidade Olha como bate Olha como bate esse lançador, hein, velho? O cavaleiro dele é nível 3 Não é pouca bosta, não Não é pouca bosta... Olha... Vamos colocar o tornadinho Não vai chegar Vou colocar o espelho de gelo Gastei 5 de lixir pra cauterar um corredor Porém, né? Porém Conseguimos cauterar Ele jogou um tronco meio bosta ali Então já compensou Já compensou na tranquilidade Vamos colocar a mosqueteirinha Não vai dar nenhum hit Nenhum hit Aí, aí... Tá de sacanagem Vamos colocar o tornado O cara não vai conseguir chegar, velho O cara não vai conseguir chegar O cara tá louco O cara tá louco Se bem que um tornar... Não, acho que ainda não Mas... É... Acho que uma troncada e um foguete ali Não, não Ainda não Ainda não Ainda não Porém Hum... Não vou conseguir, velho Não vou conseguir mesmo Eu vou... Eu vou colocar essa troncadinha aqui Na tranquilidade Só... Só pra... É... Só pra... Pá Só pra pá, sabe? Sabe quando você tá só pra pá? Nossa, mano O que que o cara tá fazendo? O cara quer acabar com a minha torre mesmo Tipo... Vamos colocar essa foguete aqui Vamos ver o que que ele vai fazer Colocar alguma coisa Nossa senhora Foguete perfeito Foguete perfeito Vou dar aquela troncada Puuuuh... Com esse cara aqui O Patrick Pua Da World Donator Tá bom? Mano Eu acho que eu não tô enferrujado Tá bom? Eu acho que eu não tô enferrujado 27 troféus Ganhamos aí E... Então vamos novamente Vamos... Vamos... Vamos que nem louco Pegamos outro nível os ali Deleus Da La Mafia Beleza Deleus É... De boa Tranquilo Tranquilo Vamos lá Vamos ver o que que ele vai fazer Eu vou colocar meu esqueletinho aqui Vou desperdiçar um pouquinho de elixir aqui Olha só, mano Tá bom Eu vou jogar meu lançador Não quero nem jogar o tornado Pra não dificultar as coisas pro cara Vou deixar o cara bater Vou deixar o cara bater Porque eu sou... Eu sou humilde Vou deixar o cara bater Porque eu sou humilde Beleza Bateu ali Então o que que a gente faz? Vamos colocar o corredor Vamos colocar tudo aqui O ataque louco Da Shirakutaya E vamos ver se a gente consegue Matar esse cara Hum... Tá, beleza Beleza Vamos colocar espelho de gelo aqui Beleza É... É... Não foi aquelas coisas Tá bom? Não foi aquelas coisas Mas... Conseguimos aí Dar um dano legal, né? Dar um dano bacana Vamos se dizer Vamos colocar aqui Novamente Isso aqui Vamos colocar aqui Os esqueletinhos Espero eu Se bem que ele vai congelar de novo Vai congelar não? Tá, não congelou Então novamente Vamos jogar a nossa mosqueteira E vamos rumo ao sucesso Rumo ao sucesso Que agora Eu tenho fé Que a gente vai conseguir aí Fazer um belo de um ataque Por quê? Por quê? Porque a gente vai dar um predi... Vou dar um predi... Eu vou dar um predi... Olha o foguete Olha o foguete vindo! Certo, certo O executor não acertou O executor, velho Não acertou o executor Aí tá de brinques Aí tá de brinques Nossa, mas a gente levou, né? Aí a gente levou a torre do cara, né? Não teve como, né? Aí foi pra Disney, né? The Lelts, La Mafia Foi pra Disney, mano Só... O louco Aí... Aí... Aí impressionei Aí... Aí... Aí o cara emocionou demais O louco Aí foi embaçado, hein? Vamos pegar aqui Vamos dar uma desviada Mas... Eu acho que ele vai levar, hein? Vai levar não? Levou 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 Deixa ele levar Coitado Vamos... Olha Vamos colocar isso aqui Opa, foguete não, mano Foguete não Vamos colocar o Tornadinho Só pra esse servinho Não bater na torre, tá ligado? Porque servinho Quando bate na torre Ele dá um... Um dano aí, né? Um dano aí, né? Vamos ver Eu vou tacar o foguete já Eu vou tacar Ah, taquei Taquei Errei Puck Beleza Conseguimos aí Muito bem Dar um predict Um predict Meio atrasado, né? Mas Conseguimos dar um predict Vamos colocar o esqueletinho Beleza Não vou fazer Ah, oi Cadê, cadê, cadê o Tornado? Cadê o Tornado? Aqui, ó Joga o Tornado ali Na Maracutaia Vamos colocar aqui Opa, opa Não deixa esse corredor bater Não Beleza Não Ô, louco Que veio Que que é isso? Que que é isso? O cara tá sem ir em xia, mano O cara tá com o gelo ali Meio desesperado Agora ficou sem ir em xia Olha lá, olha lá Agora o meu foguete Acaba com o jogo, mano Acabou Opa Pra Disney Foguete da Disney Velho O cara aterrissa aí Puck Já É Entra a bordo do foguete E vai pra Disney Então vamos lá, né? Mais uma só pra fechar Porque três partidas É bom Três partidas Duny Boy Duny Boy Da 550 Friends BR Ah, o cara é BR Eu acho Eu acho Não sei O cara é BR O cara deve ser BR Vamos colocar esse corredor aqui Se o cara for BR Ô, louco Já colocou o coletorzinho ali, né? Bem bacana Bacana o coletor Pá Tranquilo Mas não vou deixar ele vivo, né? Não é bom deixar vivo um coletorzinho Porque o cara pode ter um deck de golem Se o cara tiver um deck de golem Você não pode deixar o coletor no campo de maneira alguma Ainda mais com o meu deck Com o meu deck Que não consegue segurar um deck com o coletor em campo Por exemplo, esse golem aí A gente vai conseguir segurar Porque ele não tem coletor, entendeu? Eu vou colocar aqui, ó O nosso lançador do lado esquerdo Tá vindo o golem na tranquilidade A gente tem tornado A gente tem tudo pra acabar com esse golem, tá? Ele vai colocar o servinho Porque geralmente vem um combo de golem e servinho, né? Geralmente aí Uuuu Aí surpreendeu Aí surpreendeu, hein, velho Olha o louco Aí surpreendeu Tipo Surpreendeu mesmo, hein? Aí surpreendeu, tipo Bastante, bastante Bastante Veio do nada ali umas três mosqueteiras Que a gente não consegue esperar Que venham umas três mosqueteiras pra cima da gente Porém Porém Mas porém Entretanto Conseguimos aí Fazer um belo de um ataque aí Porque eu acho que ele tá sem enxer Se não me engano O cara tá O cara desistiu, velho O cara desistiu É isso mesmo? É isso mesmo? Ah, não desiste não, brother Não desiste não Não é legal Quando você Quando alguém desiste De tomar partido Não é legal Mas eu vou ter que dar PT, né? Três coroas Ah, velho Sério Sério O cara deu uma surpreendida, tá? O cara deu uma surpreendida Veio três mosqueteiras Do nada Assim Do nada O cara ficou Tipo Com zero de elixir Realmente O cara ficou com zero de elixir ali Porque o cara já tinha colocado um coletor O cara já tinha colocado um gole O cara já tinha colocado três mosqueteiras Meu amigo, não sei mais o que ele tinha pra colocar ali Porque Pô Mas conseguimos aí Levar o cara O cara com certeza deve ter desistido da partida Ou então O cara falou Pô Se o cara não deixar meu coletor vivo Eu vou perder a partida É isso que dá Jogar gole Com três mosqueteiras juntos O cara Jogar É O cara depende muito do coletor Entendeu? Então o cara tem que ser Tipo Louco mesmo Pra usar Esse deck aí Uma hora funciona De vez em quando funciona Mas Nem sempre funciona Tá bom? Galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixe seu like aí Ficar bastante feliz Galera Desculpem aí Por esse tempo que eu não faço Clash Royale Porque eu estava esperando realmente o anúncio Mas como está demorando Vamos trazer o Clash Royale E vamos trazer decks novos E vamos subir E vamos pra loucura Todo mundo junto E como vocês sabem Em algum vídeo de Brawl Stars Que eu falei aqui Eu vou estar fazendo outros jogos Aqui no canal Se você não viu esse vídeo Do Brawl Stars Que eu estou fazendo outro Que eu vou começar a fazer outros jogos Trazer outros jogos no canal Aqui A partir do dia 10 Se você está vendo isso agora Comentem aí embaixo O que você quer que eu jogue Aqui no canal Tem um jogo muito macabro Que eu vou trazer dia 10 Agora No Di Juro Que já vai começar os outros jogos Também aqui Porém Não vai acabar Clash Royale Não vai acabar Brawl Stars Podem ficar tranquilos Tá bom? Queira ou não Clash Royale É o carro-chefe aqui do canal Começamos com Clash Royale Não podemos parar E também Porque tem um anúncio legal aí Ainda esse mês Para acontecer aqui Sobre Clash Royale Beleza? Então Tamo junto Fiquem bem E